Eu resolvi gravar esse vídeo para dar o meu depoimento sobre o Max Libid Gel. O Max Libid Gel é pra quem sofre de ereção precoce, tem dificuldade de ereção e também tá com a autoestima baixa por não ter um órgão sexual maior. E aí que entra a dúvida, o Max Libid Gel funciona mesmo. Primeiramente ele é feito de elementos como o Tribulus terrestris e Maca peruana que são plantas naturais. Eles possuem propriedades afrodisíacas, que aumentam o nível de testosterona do homem, fazendo com que aumente o fluxo de sangue nas correntes sanguíneas que proporciona uma ótima ereção, e principalmente, por estar passando mais sangue para o órgão, ele fica maior, o que vai elevar a sua autoestima com a sua parceria e vai poder impressionar ela no seu relacionamento. Então fazendo um resumo, esses componentes no Max Libid Gel são estimulantes naturais 100% confiáveis que vão te fazer ter uma relação muito melhor com a sua parceira. Os principais benefícios que você vai ter com o Max Libid Gel Na ereção o seu órgão ficará maior Você vai conseguir durar mais tempo Você vai conseguir ter mais controle na ereção Vai aumentar o desempenho sexual Você vai conseguir surpreender sua parceira Mas pra você conseguir esses benefícios, você tem que utilizar o Max Libid Gel original. Como ele dá muito resultado, tem muita gente falsificando, então pra você poder ter resultado resultado de verdade vou deixar aqui embaixo na descrição desse vídeo, o link do site do Max Libid Gel original E como é 100% confiável, eles estão dando uma garantia de 3 meses e também frete grátis, então aproveita e corre para garantir e começar a dar satisfação a sua parceria e elevar sua autoestima. Ele chega numa embalagem discreta na sua casa e a forma de utilizar é fazendo até uma aplicação por dia. O link do site está na descrição ou fixado no primeiro comentário, e lá dentro do site tem todas as informações.